Hoje pela manhã o motorista bateu em um poste de energia elétrica na Alameda Cosme Ferreira, zona leste da capital. Ele se distraiu quando foi ajudar a irmã de apenas dois anos e se assustou com uma aranha dentro do carro. Foi quando ele perdeu o controle da direção e acabou batendo. Os dois ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro. A mãe deles também estava no carro e foi socorrida. Os deputados vão votar amanhã o aumento do valor das taxas do Detran. Se o projeto for aprovado, os reajustes já começam a valer em janeiro. Ao todo são 88 taxas cobradas pelo Detran. O último aumento foi há 10 anos, em 2004. Nós temos taxas hoje que elas são de R$ 4,00, R$ 5,00 e que o banco não está tendo problemas para recebê-las porque é mais caro você cobrar do que você receber. Então essa é também uma recomendação bancária que é inexequível a cobrança de uma taxa de R$ 4,00 ou de R$ 5,00 porque só o banco ele fica com os R$ 5,00 que é o valor do trabalho dele. Hoje, Leonel se reuniu com deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas para apresentar o projeto de aumento de todas as taxas cobradas pelo órgão. Ele disse que uma placa como esta, por exemplo, vem de Curitiba e custa para o Estado R$ 46,00, mas aqui é vendida a R$ 35,00. O projeto entra em votação amanhã e se for aprovado, a placa passa a custar R$ 180,00, um reajuste de mais de 500%. A renovação da carteira de habilitação passa de R$ 37,00 para R$ 65,00. O custo-benefício entre o que será pago pelo consumo e o que será recebido de troca, eu acho que essa é a melhor discussão. Se, no caso, o Detran devolver esses recursos que virão do contribuinte devolver para a sociedade em forma de bons serviços, eu acho que essa é a grande questão que deverá ser debatida pela maioria dos deputados. Segundo o Detran, Manaus tem 727 mil veículos. 48% estão com o IPVA atrasado, o que representa R$ 11,9 milhões que deixaram de ser arrecadados. Agora, com o aumento das taxas, o faturamento anual de R$ 48 milhões deve aumentar em 25%. Este deputado não concorda com o reajuste. Algumas taxas estão com o índice oficial. A Prefeitura de Manaus deve para o Detran R$ 15 milhões, uma dívida que vem se acumulando ao longo dos últimos cinco anos e que não é paga. Se a Prefeitura de Manaus, nesse momento, repassar o dinheiro, ainda que de forma escalonada, ao longo dos próximos 12 meses de 2015, nós poderemos evitar o aumento dessas taxas e fazer com que o ano de 2015 já não comece para o cidadão com o aumento de taxas que chegam até 900%. Nas ruas, os motoristas não gostaram da ideia de entrar 2015 pagando mais caro. Eu acho que são excessivas. Eu acho que deveria ter mais a parte educativa, orientarem mais os motoristas e ter mais divulgação dessa parte. Não é uma boa ideia, né? A gente já paga um monte de taxas e não tem retorno, né? As ruas não são boas, o atendimento lá também não é bom, né? Então, acho que eles deveriam avaliar isso daí e não aprovar isso. Além dos aumentos, outras dez novas taxas serão incluídas no sistema do Detran. Muita gente aproveita para viajar em dezembro. As férias movimentam os portos, aeroportos e a rodoviária da capital, claro. Mas a procura por passagens ainda é baixa. Quem viaja nesta época do ano, na maioria das vezes, vai rever os parentes. Vou visitar a família, pai, irmãos, mãe, tudo que está morando por lá. Volta só ano que vem? Só ano que vem. Apesar da grande movimentação na Manaus moderna, as vendas de passagens estão abaixo do esperado este ano. Eu creio que é devido ao aumento do diesel, que o tanque teve uma aumentada a mais. E as passagens estão bem maiores este ano. As passagens estão mais caras? Mais caras. Aqui, o destino mais procurado é Santarém. A passagem, que no meio do ano, custava R$ 50, esta época está R$ 150. O preço aumenta, mas a qualidade do serviço permanece ruim. É de maior qualidade a comida. E a comida nada presta. Nem o café da manhã não presta o café da manhã. Só é o café com bolacha seca e não presta. Antigamente tinha melancia, todo tipo de frutos tinha antigamente. Hoje não tem mais nada, hoje não tem. Paga caro e viaja mal. Paga caro e viaja mal e não tem composto de nada. Mesmo pagando mais caro e com um péssimo atendimento a bordo, muita gente faz questão de viajar. No final de ano eles aproveitam, né? E o preço fica lá em cima. É difícil para a gente, mas tem que ir. Já na rodoviária é diferente. O preço baixou para atrair os passageiros. Isso porque a movimentação ainda é pequena. No momento ainda não está no pique máximo. A gente já mais já começou a fluir, entendeu? Já teve uma melhora, um aumento. Nós já temos carros estressando da rodoviária. Aqui, nesta época, o destino mais procurado é boa vista. A passagem, que custava R$ 128, está por R$ 80. Esta passageira aproveitou a promoção e vai visitar os filhos que não vê há um bom tempo. Há seis anos que eu não vejo, aí vai passar o fim de ano. O Natal e o Ano Novo, se Deus quiser. São esperados 15 mil passageiros. Por isso, mais 130 ônibus foram disponibilizados. Eles vão sair de hora em hora. Além disso, 50 agentes vão trabalhar na fiscalização e também ajudar os usuários que tiverem dúvidas. E aqui no aeroporto, a movimentação também ainda é tranquila. Mas são esperados 300 mil passageiros nesta alta temporada. Um aumento de 10% em relação ao ano passado. Para suprir a demanda, a Infraero reforçou as atividades de atendimento e manutenção da limpeza. Funcionários identificados com colete amarelo vão tirar dúvidas sobre horário de voos, portões e embarques. Este casal vai para os Estados Unidos. Ela é de lá, mas casou aqui no Brasil. O motivo da nossa viagem é para visitar a minha família, para passar Natal e fim do ano. E para aproveitar um pouco, para passear, para conhecer alguns lugares nos Estados Unidos. E o marido vai junto? Vai sim, pela primeira vez. A expectativa dele é maior. Ela quer muito poder me mostrar como é que é o Natal americano, final de ano lá, que é bem diferente do Brasil. A expectativa está bem grande para conhecer o país dela, a família dela por completo. Assim como eles, quem se programou para viajar no fim de ano, deve chegar com antecedência no local de embarque. Em instantes, dois jovens são assassinados durante a madrugada na zona norte de Manaus. E ainda, periquitos são encontrados mortos. Mais uma vez, na avenida Efigênio Salles. A polícia suspeita que eles tenham sido atropelados. É já, já.